Ô, Renan, o Paulo Roma falou que o MBL tá olavando. Não, a gente tá pegando uma pauta que é nossa e... Cara, olavando? O cara não conhece a minha história com o amado Olavo. É, tipo assim, o Razo tá aqui. No dia que estão falando que a gente tá olavando, a pessoa não conhece nada nem do Olavo nem do Razo, velho. Caiu agora, assim. Só conte, já que o cara tá chamando você de olavista agora, por favor. Olavo, o professor Olavo gosta? O professor Olavo... Gostava de você? Imagina, cara. Você sabe que eu... Não, assim, a única pessoa que me cancela é minha esposa. O resto, não tenho preocupação. Mas assim, ali foi um fenômeno similar aos de cancelamento. Não, mas assim, eu nunca me pautei e nunca me importei com isso. Eu entendi o que você quis dizer. Mas foi o processo que eles fazem isso. Dentro da direita? Sim. Mas, cara, pouco importa pra mim. Assim, desculpa, não me importa. Sim. Eu, em 2014, eu ia publicar meu livro A Imaginação Totalitária. Fui contratado pela editora Record. Como alguns outros autores. Enfim. E Olavo também. Tinha acabado de publicar o mínimo. Aliás, ganhei o mínimo dele. Não era amiguinho. Mas assim, tava ali alguns autores que... Eu tinha blog, escrevia pra um blog chamado Adominem. Inclusive, eu, Joel Pinheiro e outros... O Gustavo Noge, entre outros caras aí. Eu dei uma entrevista pra um site, um blog chamado O Camponês. Noge da entrevista. O Martim deu a entrevista e eu da entrevista. Cara, eu não citei o Olavo. Ah. Como minha influência. Aí é osso também. Ah, cara, eu citei coisas que foram da minha formação. Eu sou formado em filosofia, mestre em filosofia. Não tem nada a ver com o Olavo, nunca fui aluno do Olavo. Cara, de fato, eu tinha amigos que eram alunos do Olavo. Isso em 2014. Cara, eu fiz uma postagem, marquei o Olavo nessa postagem. E disse, olha... Cara, Olavo. Não chamei de professor? Cara, Olavo. Estão aí, criticando a gente e tal. Achando que eu devo satisfação pra você. Achando que ele ia... Pô, não, imagina. Não, cara, você só... Juro, ele entrou na minha postagem. Não, não, não. Você só tá publicando o livro e dando entrevista. Graças a mim, eu sou o único fator da direita. Nossa. Por favor, Olavo. Você pode ser o fator de muita coisa. Mas não o meu, velho. Ah, mas você... Aí já era. Cara, é que um dia eu mostro publicamente aqui, mas eu tenho... Ele teve coragem de falar o seguinte. Quem me segue no Facebook dele, na época ele tinha uns 40 mil no Facebook. Quem me segue e segue o raso vai ser bloqueado. E aí ele começou... O Olavo era mestre em piadinha, né? Ele começou a me chamar de raso, né? Aí eu comecei a zoar. Porque eu zoio pra caramba com isso. Pô, Olavo, eu esperava mais de você, né? Você me chama de raso. Aí ele começou a me chamar de chococatsu. É, eu lembro, eu lembro. Mas o Rodrigo Constantino ganha, né? Porque ele chamava o Rodrigo de cocô. De cocô instantâneo. Instantâneo. E o Rodrigo lá... E hoje ele usa o apelidinho do Olavo pra você, né? E hoje ele usa... Não, o apelido do Olavo era muito melhor, né? Chico Cato, isso é muito mais legal do que... Chico Cato, é. Do que... Roso. Ele é roso. Ele é roso. Você é roso, entendeu? É tipo o velho da vã fazer uma piada de Mundo Sentido. Então, aí, nesse período, eu escrevi uma frase até engraçada. Falando, meu, eu não devo satisfação ao Olavo. Eu penso por mim... Cada um pensa com suas miolas. Cada um pensa com a sua consciência. Pra quê, cara? Aí foi... Essa galera vem massacrando, né? Sim. Sim. Assim, vem moendo carne. Vem pra cima. Cara, eu virei pessoa não grata nesse ambiente de direita. É o único ambiente de direita que foi o MBL, que sempre me acolheu muito bem. Eu ia nos congressos. Mas, cara, dos caras de direita que acompanhavam a gente lá do começo... Não vou ficar citando o nome aqui, que você conhece vários. Até o Reinaldo Azevedo, eu estive no primeiro congresso. Verdade. Só ele a gente pode citar, porque... Só eu, né, cara? O Martim... Sim. O resto, cara... Fui assim... Mas que bom, né? Eu fico... É, porque, assim, é muito louco que eles foram... O teu... Eu chamo de cancelamento, porque foi a mesma lógica, só que numa escala... Menor, menor. Mas a direita já estava iniciando esse processo aí. Não digo que era antes da esquerda, porque a esquerda sempre teve isso como prática. Mas esse cancelamento público espetaculoso, usando redes sociais, nesse tipo de argumento, tipo, pare de me seguir, deixe de seguir. Sim, sim. Campanha de unfollow. Cara, o teu foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Não, eu não fui o único. O Joel também passou por isso com relação ao Olavo. Eu lembro que o Joel, inclusive, saiu o nome dele no Filosofia e Seu Avesso, né? O livro do Olavo. Mas o Joel não passou pelo problema do cancelamento com relação ao Olavo. Eu, de fato, passei. Assim, a galera veio pra cima. Porque, assim, eu transitava muito bem naquele meio, assim. Não era amigo de... Assim, era amigo de quem eu sou amigo. Mas não ficava banando o rabinho pra esses caras. Não ficava... Ai, puxando o saco pra fazer parte do grupo. Tipo, cara, eu era formado em Filosofia, eu sou professor. Assim, não tem que ficar dando muita satisfação, né? Só que esses caras, imagina, cara. Mas foi uma coisa relativamente positiva pra mim, assim. Primeiro, me livrar completamente dessa galera, assim, né? Me livrar, assim, não ser parte disso, né? Sou parte do... Assim, parte. Sou simpático com o MBL. Mas já queima o nosso filme, né? Sim. Acho que é uma sacada queimar o filme. Porque você não ganha nada a fazer isso. Mas é o que eu contribuo pro mundo se tornar ainda melhor. Exatamente. Eu nunca fiz nenhuma proposta, não, gente. Eu vou melhorar o mundo. Sim. É quase um... Mas você sabe quem se ferrou com isso? Foi o Martim. Por quê, cortado? O Martim tem que ser chamado aí pra dar a história dele. Mas quando eu terminei a imaginação totalitária, eu pedi pro Martim escrever Orelha. Ele sabia que escrever Orelha do meu livro seria um problema. Porque eu tava escrevendo um livro naquele ambiente em que o editor Carlos André Aza tava publicando aquelas obras na época. E o Martim, quando escreveu Orelha do meu livro, ele não tinha um rompimento declarado. Mas quando ele escreveu, ele foi pra cima, né? Porque ele também publicou Poeira da Glória. E a galera também foi pra cima dele, cara. E o Olavo detonava, né? Então, na mesma época, eu e ele acabamos rompendo, né? Essa direita... Havia essa direita pré-Ubum que teve em 2014, 15, 16, né? Essa direita, o que você acha que sobrou dessa geração toda? Cara, sobraram os caras que são filhos do Olavo, né? Que, de alguma forma, estão sem... Sem pai. Sem pai, né? Perderam esse... Todo mundo tá querendo substituir. Mas nada tá colando ali naquela turma, né? Nada. Eu acho que o único grupo que conseguiu, de alguma forma, ganhar uma certa estatura em termos, assim, de propaganda, né? Não tô dizendo qualidade, tá? Alguma relevância de propaganda. É o Brasil Paralelo. Sim. Mas acho que sem o Olavo, eles vão ter que encontrar um caminho próprio. E eu não sei como é que eles vão fazer no pós-Bolsonaro. Porque acho que eles fizeram uma escolha mercadológica recente, inclusive, ser mais Bolsonaro do que Olavo. Porque o público hoje... Tá, tá. O grande público é Bolsonaro, né? Assim, o Olavo havia prometido uma elite intelectual no COF, em cinco anos, depois foram... Foi prorrogando. É tipo obra da Copa, vai prorrogando. É, prorrogando. Cara, aí tem essa direita ligada ao Instituto Mises, dessa direita, que também, de alguma forma, se tornou bastante promíscu ao projeto... Sim, bolsonarista. Bolsonarista. Vocês do MBL, que eu acho que... Sempre tiveram uma... Transitaram aí muito mais no engajamento político. Porque o problema do Olavo, ou dos olavistas, é um problema que está muito bem denunciado e descrito pelo Martim. Desculpa citar novamente, mas o livro dele fala disso, Atirei dos Especialistas, que é justamente o problema do Olavo se tornar a figura filosófica que se vende ao poder, né? Sim, nossa, isso é... Essa questão da tentação de Siracusa, que o Platão... Sim, maravilhoso. E o Olavo se tornou essa figura trágica dentro do bolsonarismo. Então, se tornou essa figura porque ele pretendia recriar uma elite intelectual. O MBL nunca pretendeu isso. Então, é uma direita diferente. E o pessoal do Instituto Mises, que eu sempre tive uma relação também muito boa, tentou fazer isso com o liberalismo. Aquele liberalismo... Sim. Mas sempre se chocaram também com o Olavo. Porque o Olavo também sempre meio que desprezou essa galera. Então, é uma direita que vai se ramificando. É interessante como você vê hoje os leitores críticos dessa direita que surgem em 2014, 2015, tentarem fazer uma análise de todo esse cenário sem levar em consideração o quanto ela já era heterogênea. Sim, exato. Mas todo mundo era atacado no mesmo balaio. Era um balaião que todo mundo jogou. Você gosta do Mises, do Olavo, e você é do MBL, e você é do Clube do Livro. Sabe, juntou todo mundo num pacotão e nunca foi esse pacotão. Eu cheguei muito depois de todos vocês. Por exemplo, o MBL é de 14 e vocês já existiam. E eu fui... Eu no começo não sabia distinguir tanto. Depois a gente vai distinguindo rápido. E ao longo do processo, quando você começa a ver as brigas, às vezes você distingui com a questão de sobrevivência. O melhor lugar pra você entender o ser humano é ele brigando, colocando em conflito, né? Meio até experimental isso. Olha, o negócio é o seguinte. Se você não der esse like, você é um mangina. Você é um escravoceta. Você é um blue pilado. Nem fale comigo, você não vai conseguir ninguém. Você vai ficar vendo pornografia a sua vida inteira. Você não vai conseguir uma mulher, porque as mulheres não gostam de você. Elas gostam do Shed, do Alfa, do cara que dá o like, assim. O like provedor, o like de macho, o like de homem. Bora! Bora!